Não importa a idade ou sua escolha, a atividade física tem um papel fundamental para a saúde. Com tantas opções de treinos e atividades disponíveis, hoje conversamos com o preparador físico Ivar. Ele conta quais as melhores atividades de acordo com a sua idade. E para começar, vamos falar das crianças. Então se preconiza que de zero a dois anos, a atividade física nessa idade é muito importante que você consulte seu médico pediatra para ele te orientar. Mas o que é mais recomendado é que você faça natação. Porque a natação vai te dar uma habilidade motora muito grande e vai desenvolver seu corpo por completo. Aí de três a cinco anos é aquela fase que a criança está correndo, que ela está com energia para todo lado. Então você precisa cansar essa criança um pouquinho, você precisa ensiná-lo a gastar essa energia. Então é ideal que você procure uma atividade que ele corra, que ele salte, que ele transponha alguns obstáculos. Que ele aprenda algumas brincadeiras, aquelas antigas que nós tínhamos de pega-pega. Então você tem que aprender a dividir um pouquinho as suas energias. E hoje no atletismo nós fazemos algumas atividades aqui no nacional, que a criança pula, que a criança salta, que ele brinca de revezamento, que ele vai fazer uma competição, que ele está juntando o seu esforço com os seus amigos. Ele tem que saber que ele, para ser vitorioso, ele depende do amigo. Então ele tem que incentivar esse amigo a estar participando. Aí, quando nós chegamos na idade de seis a oito anos, né? Então o ideal é o seguinte, a criança, ele precisa aprender que tem limites em tudo. Que ele tem regra, ele tem regra em casa, ele tem regra no trabalho, ele tem regra no trabalho quando ele for mais adulto. Mas ele vai ter regra, né? Na escola. Então ele precisa aprender a obedecer o sistema. Então é ideal que você coloque ele num esporte que ele comece a ter noções dessas regras. Futebol, futebol de salão, handball, basquete, natação, atletismo, todo esporte que tenha uma regra determinada. Olha, para você marcar o gol, você precisa fazer isso, você não pode fazer falta, tal. Então ele tem que saber o que é uma regra, tá? Quando você chega, tipo, dos nove até os quatorze anos, o aluno já aprendeu a regra, ele já aprendeu, né? O que ele pode ganhar, o que ele pode perder, né? Porque a criança, no primeiro momento, ele só pensa em ganhar. E ele tem que começar a conviver com a derrota. Então a família tem que dar todo aquele apoio necessário, porque o dia que ele ganha, ele chega todo vibrante em casa. O dia que ele perde, ele fica emburrado, ele não conversa com ninguém. Então é muito importante essa fase da vida, que a família esteja junto, apoiando. Na fase adulta, as opções são muitas. A mais popular delas é a caminhada. O preparador lembra que a dança também é uma boa opção de atividade física. Quando se fala 150 minutos de atividade física, né? Tanto na caminhada, quanto na corrida, como você jogando bola, né? Você precisa ter alguém que coloque limites para você. Se não, eu pego no domingo, né? E eu vou sair oito horas da manhã, vou ficar até cinco horas da tarde jogando bola, né? Eu também vou me arrebentar, tá? E eu também não posso colocar um tênis, né? E um calção e sair caminhando cinco horas seguidas, né? Então tudo você tem que ter um profissional te orientando. Isso em qualquer idade. Eu, quando eu tenho 18 anos, eu posso até correr cinco dias seguidos e que eu me recupero rápido, né? Mas se eu tiver 50 anos, eu não posso nem pensar em fazer uma loucura dessa. Mas é necessário que toda atividade sua você faça bem orientada, que você não vai ter problema algum. E o muito importante quando a gente fala de atividade física, atividade física não é só basquete, vôlei, handebol, corrida, natação. Quando nós falamos, né? Nós temos os esportes sociais, né? Você pode, quando você vai para um salão, quando você vai dançar, você está fazendo uma atividade física, a dança, você vai trabalhar coordenação motora, você vai trabalhar ritmo, você vai trabalhar resistência. Então, a dança é um esporte fabuloso, é algo que você pode estar usando para a sua saúde. Atividades como xadrez e baralho também devem ser lembradas. Manter o cérebro ativo também é uma forma de se exercitar. Se você passa em determinados lugares, tem pessoas jogando baralho, tem pessoas jogando dominó. Então, isso são esportes intelectuais que você consegue manter a sua mente ativa. Então, o esporte, você tem uma gama muito grande de atividades que você precisa só ser orientado e ter locais para que eles possam praticar. Independente da sua escolha, o importante é que você tenha prazer no que for fazer. escolher o que vai te alegrar, vai te manter saudável e, como diz o preparador, o que vai te tirar do sofá. A grande verdade, hoje, você sabe que o esporte está em uma fase muito boa, está em um crescimento muito grande. Você hoje, no mundo todo, você vê qualquer atividade física, tem milhares de pessoas fazendo. Porque a pessoa, hoje, ela descobriu quanto é importante para a sua saúde ele estar fazendo uma atividade física. Então, hoje, você vê em Rolândia, no entardecer, milhares de pessoas caminhando. Então, é importante para a saúde dela. Em vez de eu chegar em casa e ficar sentadinho no sofá, se eu sair caminhando, eu vou estar ganhando energia para a minha saúde. Eu vou estar ganhando tempo de vida mais à frente. É um investimento a longo prazo. É um investimento a longo prazo. E hoje, se nós contarmos que a nossa população é mais de idosos, de pessoas acima de 60 anos, a nossa população está envelhecendo rapidamente. Então, nós precisamos que essa população esteja praticando atividade física. Primeiro, porque eu vou evitar fila do SUS, eu vou estar comprando menos medicamento. Então, a importância de você estar fazendo atividade física é muito grande. As pessoas, já tem muita gente sendo conscientizada dessa importância, mas muita gente ainda não acordou para esse momento. Ele precisa sair do sedentarismo e vir para a atividade física. Como se diz, né? Saia do sofá e vá colocar um short e sair para a caminhada. Você quer estar com você? E aí E aí